E aí pessoal, tudo bem? E hoje, olha só, Malika está de vestizinho linda e maravilhosa Pera, Malika, volta aqui, Malika Malika foi pra rua Por que ela foi pra rua? Não mandei ela ir, né? E agora aqui é ela, olha que linda e maravilhosa Vamos dar um pause Que eu quero mostrar pra vocês, gente Quero mostrar pra vocês a roupa de Malika Oh, men, tá escurão Bom, achei que tá melhor e olha que linda Agora ela está de vestizinho, com uma blusinha, toda romântica Por que? Tá tendo um festival romântico lindamente aqui, ó Festival romântico E a gente vai até lá com o senhorio Cadê o senhorio? Vamos achá-lo aqui Caio, lindo e maravilhoso Chegamos aqui no festival romântico Caio está aqui lindamente Vou jogar pétalas em Caio Porque o negócio aqui é romance Uh, que lindos Muitas pétalas E o que a gente vai fazer hoje? Eu não faço ideia Mas a gente pode conversar bastante com o Caio Porque vocês estavam morrendo de saudade de Caio Faz alguns episódios que ele não aparece, não é mesmo? E agora está aqui, ó, lindamente com a gente Vamos fofocar sobre os efeitos do chá Ixi, o Caio é glutão Beleza, ela está conhecendo ele, né? Vamos mencionar vibração, paquerador O que é isso? Blá, 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 blá Tá louco? Enlouqueceu horrores esse Caio, hein? Enlouqueceu horrores Mas ele está lindo, não está? Agora ele é lindo e maravilhoso Onde é que ele foi? Oh, meu Deus Ele foi lá pro karaokê, gente? Vamos declarar paixão no calor do momento Com Malika Vai ser lindo Olha só, indo desfilane E está tocando uma musiquinha aqui Horrores E olha só Declarando amor aqui pro Caio Vamos fazer uma serenata Escrever ideia nova Porque, né? Uhul Vamos ver Que lindos Conversando No karaokê, na realidade Era pra eles irem pro festival romântico Mas não foram Agora aqui, ó Eu posso anunciar a presença No planeta Honey Pop Já vamos anunciar aqui Vamos ver se a gente consegue Fazer uma coisa bem legal Ó, ela vai anunciar a presença dela agora Olha que linda Uhul Vamos ver Malika jogando Candy Crush Anunciamos Anunciamos E ganhamos 90 mil seguidores 90 mil seguidores Gente, é muito seguidor É muito seguidor O cara foi cantar ali Eu ia cantar É o Aaron Breda A gente não tem mais Atração romântica O Caio foi dormir no karaokê Muito esperto Caio Muito esperto Dormir num lugar barulhento Deve ser maravilhoso Vim pra cá em conjunto E a gente vai Vamos ver aqui Cadê a mulherzinha? Olha, dá pra fazer uns casamentos Fantasiar sobre casamentos Bora, Malika Bora fantasiar os casamentos Olha que lindo esse negócio Olha só Dá pra casar no festival romântico Muito lindo isso Muito lindo Olha ela fantasiando horrores Toda animazinha Essa Malika Malika é muito Joja Malika é muito Joja Vervagem intergaláctica Olha, vamos colher Olha, tem uns negócios Diferentão aqui, hein Ela adquiriu habilidades Por quê? Porque a gente não tinha habilidades E agora eu vou colher As plantas tudo Olha só Censa Censa Vamos colher, Malika Vamos colher tudo Que aí a gente Ganha as paradas Vai ser muito bom Beleza Acho que é só isso Olha que legal Ave do Paraíso Essa planta é nova, gente Tô achando que Na expansão Vida na Cidade Vieram plantas novas Eu tô achando Porque eu não tinha visto Eu vou servir um chá Tomar um chazinho aqui Lindamente, né Vamos comprar itens promocionais Aqui do evento Ver o que que tem De bueno Flavinha está aqui Linda e finíssima Mas vamos comprar itens do evento Quero sempre estar comprando Pra ficar na nossa coleção Temos Chafariz e centelhas De festival romântico Estrelinha do festival romântico Tem o globo de neve Vamos comprar um globo de neve Vou comprar a vela romântica Eu vou comprar um chafariz Bem caro esses negócios Mas vou comprar Quase tudo, olha só Vou comprar um monte de coisa Um monte de coisa Que Málica Málica gasta dinheiro Rós Málica não tem Problemas com isso Vamos Peixinchar com ela Peixinchar depois de comprar Não adianta muito, né Mas Caju é dessas Faz as coisas loucas Mesmo O festival vai demorar Falta pouco tempo Pra acabar E eu vou fazer o que? Vou pedir Bebida especial Suco do cupido Vamos pedir o suco do cupido Vamos ver o que significa isso Não consigo pedir? Não consigo pedir o suco do cupido Entendi? Não Eu não entendi Mas tudo bem, né Vamos Cadê Caio? Caio não está por aqui, hein Vem pra Caio em conjunto Caio? Cadê o Caio? Caio some Dá umas sumidas Assim Que eu fico impressionada Ó, tá vindo Olha só Caio, tá que lindo Maravilhoso Vamos Convidar o Caio Para passar a noite Conosco Que, né Tem um romance aí Temos um romance Vamos passar a noite Não é mesmo? Passaram a noite Juntos Festival já está acabando Então, daqui a pouco Todas essas coisas lindas Vão sumir E aí não vai ficar nada romântico Isso daqui mais, né Olha, tem mais flores para colher Vamos colher mais plantas aqui, Malika Para a gente ter umas plantinhas novas Para a gente plantar, hein Ó Tem até pitaia, gente Que lindo isso Ófine Objeto frutífero não identificado Ófine Ok, tudo bem Ok, tudo bem Ai, que legal Que legal Sumiu Não consegui colher Como assim? Já está sumindo as coisas Ai, que triste Vamos acender aqui O nosso Os nossos fogos Vamos ver os fogos Ó Ai, que lindo coração Olha o coração Ai, que bonitinho Que bonitinho Muito lindo Esses fogos, né Ai, desses arrasa demais Desses arrasa Tá a galera aqui olhando os fogos Vamos soltar isso aqui também Vamos ver, Malika Vamos ver Só ficaram os fogos do evento, gente Que que é isso, hein Cadê? Sumiu Não deu certo Não deu certo Bora pra casa Bom, eu convidei o Caio Pra passar a noite Eu quero ver se ele vai vir pra minha casa Não é mesmo? Porque, ó Ela já não tá com ninguém Então, vamos ver Se o Caião vai chegar por aí Não sei se vai Mas, então Vamos colocar aqui O nosso Globinho de neve De Da parada lá Pra gente ver como é que é Do festival romântico Olha só Que bonitinho São Sakura É uma Sakura Linda E maravilhosa Amei E Malika Está super romântica Super, super romântica Então Cadê? O Caio não tá por aí, né O Caio não apareceu Eu não entendi Porque eu mandei ele vir Passar a noite comigo Mas ele não veio Mas tudo bem Não tem problema Essa Malika Tá muito saidinha Ela tá saindo de casa Pra conversar com as pessoas Na rua, gente E ela, tipo Muito doida, mano Muito doida Ah, e vocês não viram Que eu troquei aqui A aspiração A aspiração que fala? Não sei É Eu troquei aqui Por gênio da informática Como ela é geek, né, gente Então É mais Vamos dizer assim Provável, né Melhor pra ela Ser Gênio da informática Ok E aqui a gente pode ver Deixa eu ver Escolher nova aspiração Então Ela precisa Manter a concentração Agora por duas horas Seguidas Depois Ela tem que ficar adulta Atingir nível 3 Na carreira de guru Da tecnologia Isso não vai acontecer E desenvolver um videogame Um aplicativo de videogame No caso, né Vai ser um pouco difícil De fazer isso Mas a gente tenta Eu acho que a gente chega lá E uma coisa que eu fiz em off Foi uma pintura lúdica Que foi essa daqui Onde eu posso Ativar a aura emocional dela E ela vai ficar brincalhona Se eu colocar ela Pra ver obra lúdica Na maioria das vezes Funciona Isso foi uma dica de vocês Que eu gostei bastante Ela fica brincalhona E eu consigo fazer O que eu tenho que fazer Não é mesmo? Então eu vou sentar aqui E vou jogar Sim, refúgio Vou jogar refúgio Porque aqui Eu tenho que manter Ah não É concentração Não é brincalhona A louca Tô doida Mas ela tem que ficar Concentrada por duas horas Mas O que eu vou fazer? Eu vou criar um meme Porque eu tenho que aproveitar Pra ganhar seguidores Já que a gente precisa ter Um milhão de seguidores Olha só E eu preciso compartilhar Piadas com os seguidores Ou trollar nos fóruns também Então a gente pode vir aqui E compartilhar piadas Com os seguidores Aproveitando essa deixa Que ela está Totalmente brincalhona O que é muito bom Porque aí ficam bastante tempo Ficam várias horas Ela brincalhona E isso é ótimo Olha Tá terminando de compartilhar A piada Vamos ver se vai Contar Vamos ver Vamos ver Eu espero que conte Ela tá muito doida E não contou Por que que não está contando? Málica Não estou entendendo Por que que não está contando As suas piadas Com os seguidores? Não Aqui tá concluído Por que que não ficou Amarelinho? Era pra ficar amarelinho Gente Que loucura hein Acho que já tinha até concluído E aí eu nem vi Mas tudo bem Não tem problema Não tem problema Eu coloquei ela pra promover imagem Porque eu quero ver o que que é isso Se eu perder muito seguidora Eu vou fazer isso só quando for obrigatório Tá? Mas né Vamos tentar Vamos ver o que significa Promover imagem Que veio junto com a promoção dela Pra projetista de memes Então acho importante Acho Importante A gente tá fazendo isso Ganhei 60 mil seguidores Jesus Christ Isso é muito bom A imagem foi um Sucesso né Maravilha Ela foi grelhar O que? Nada por enquanto Ela foi ver os ratos Ou os baratos Ratos Ó Meu Deus Vou obliterar Porque Não adianta chamar o Kai Pra vir ver isso Porque ele só vai querer namorar Não é mesmo? Eu vou ter que reclamar mesmo Porque não tá funcionando Não está resolvendo Não é mesmo? Então Ela vai reclamar com o senhorio Olha só Reclamando rores E ele vai vir dar uma olhadinha nos ratos Eu espero que ele olhe realmente os ratos Não é mesmo? E olha que é o Tidor bonito menino Tidor não É uma loja? Nossa Que negócio bonito hein Essa cidade arrasa Ó Lindão Lindão Uhum Uhum E olha só quem chegou O senhorio E ele foi arrumar o negócio ali Estava quebrado? Eu não vi que estava Mas tudo bem Não tem problema Ela precisa trollar nos fóruns Vou sentar aqui Vou colocar ela pra trollar Trollar Pra trollar Vamos lá Se a água está me chamando para sair E nos divertir Vou aceitar e selecionar o senhorio para ir conosco Bora Bora pra festa Olha Chegamos em algum lugar O lugar é esse Encontro com os amigos Bom Estou aqui Vocês estão vendo que está tudo branquinho Olha só É que eu coloquei O mod First Snow Se você não sabe que mod é esse Eu vou deixar no izinho Está aparecendo aqui o vídeo Que eu fiz Pra Mostrando pra vocês Tudo mais E Malika Foi fazer uma pintura Gente Não Malika Você veio para se divertir Vamos dar um beijinho Apaixonado Aqui no nosso senhorio Eita Nós Vamos perguntar O autor favorito Do Thiago Vamos Ser amigos Não é mesmo Vamos fazer amigos E tudo mais Olha só quem apareceu Tornar-se parceira De crime Gente O que é isso Gente O meu querido Senhorio É um criminoso É isso Brasil Ó Meu Deus Não é mesmo Meu Deus O que ela quer fazer Pedir alguém pra namorar firme Será que tem aqui já Acho que não Sumiu Sumiu Bom Olha só Aqui está caindo folhas Estão caindo as folhas Olha só Porque né Inverno Horrores Apesar de eles estarem com roupas De verão Né A gente está em O Indenburg Que lugar é esse Eu acho que é o Indenburg Mas não tem nada Pra gente fazer aqui Minha gente O que é isso Tem um clube né A gente podia ir pro clubes Visitar Ah cafeteria Vamos pra cafeteria Todos nós Cadê Tiago Não Tiago Fica aí Não Deixa eu fazer uma coisa Primeiro vamos Anunciar presença No quarteirão da Lebre Pra gente ganhar Seguidores Não é mesmo Tem que usar Foursquare Aqui no nosso The Sims Também Então bora lá Malika Malika está começando Ficar com sono Ganhei 90 mil seguidores Gente Coisa mais linda A outra Deitou no chão Sozinha Porque Malika Malika é dessas Não é mesmo Malika é dessas Horrores Mas Bora lá então Aqui ó Pra cafeteria Que a gente já faz Um check-in lá também Junto com o Caio E vai ser sensacional Olha só Chegamos aqui A funcionária Está fazendo flexões Flexões não Abdominais Dentro da cafeteria Mas tudo bem Eu não posso Anunciar presença Tem que esperar um pouco Mas daqui a pouco Eu consigo fazer Novamente Vai ser Muito bom Muito bom Muito bom Não sei porque Eu estou falando Pausadamente Mas ok Vamos ver se a gente Consegue pedir um café Aqui pra alguém Será que a gente consegue Vamos ver O que nós vamos fazer Esperar barista Vamos ver Como é que é isso Minha gente E vocês viram Que agora tem alguns Sims que tem Vitilico Gente Eu não estava sabendo Disso não Eu acho que eu estou Bem mal informada Né Caju Mal informada Num nível Que é impressionante Eu percebi isso Em alguns Alguns dias Atrás Mas eu não tinha visto Eu achei muito legal Muito legal Mesmo Eu estou esperando A barista Mas não está acontecendo Nada hein Pedir comida Pedir bebida Eu tenho que solicitar Uma mesa Pra ficar aqui Como é que é Sentar-se em conjunto Vamos sentar ali Vamos ver Eu posso pedir comida Para agora Vou pedir pão de chocolate O que é isso Não sei Não sei Não sei Está meio que Uma fila aqui Né Minha gente Está todo mundo Querendo comer Olha só Peguei o meu pãozinho De chocolate Vamos sentar Vamos sentar junto Aqui lindamente Vem cá Caião Senta aqui comigo Olha só Eu já posso anunciar Minha presença Aqui de novo Que lindo Bem bonitinho Esse bar Né Olha só Tem aqui um balcão Um lugarzinho Com sofá Achei fofo Hein Achei fofo Gostei Vamos ver Vamos ver a parte De cima De cima dele É o que Ah Aqui são os banheirinhos E um escritório Muito bom Muito bom Ai que lindos Tomando um café Juntos Maravilhosos Maravilhosos Olha Melhor casal Melhor casal Da vida Não é mesmo Melhor casal E Malika Está bem Cansada Mas ela vai fazer O seu check-in Aqui E nós vamos embora Para dormir E tudo mais Caião Vamos embora Vamos embora Juntos Então vamos Ganhei mais 90 mil Seguidores Eu tenho aqui 517 mil Muito bom Muito bom Olha a gente Podia botar a Malika Para dar uma dançada Aqui hein Malika gosta de dançar Horrors Dançar em conjunto Vamos dançar no café Vai ser legal Olha só Dançar Horrors No café Que aqui é Sem vergonha Não é mesmo Malika e Caião Sem vergonhas Porque eles não ligam Eles dançam em qualquer lugar Melhor casal Olha só Não dá para ouvir a música Cadê a música Bem baixinha a música Mas Dançando aqui Casal sem vergonha Mas é isso galera Olha só Já chegou mais uma amiguinha Para dançar com nós Que também é sem vergonha Horrors Não é mesmo Mas galera É isso Com esses dois Sem vergonhas Que eu deixo o vídeo Por aqui Eu espero muito Que vocês tenham gostado A gente fez várias E várias coisas hoje E é isso Não se esqueçam De avaliar o vídeo Que eu tenho que gostei E se inscrever aqui no canal Caso eu ainda não seja uma inscrita Olha inscrita E te comentar aqui abaixo O que vocês estão achando Da série Do episódio E tudo mais Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau